...seu uma mão que escreveu três palavras apenas Meni, Tequel, Facinho, Pérez Três letras, três palavras apenas soltas O rei se atribulou, o rei ficou preocupado Diz a Bíblia que ele passou a tremer, se descontrolar Já estava em descompostura E ele queria saber aquela mão de quem seria E aquelas palavras o que significava Elas estavam escritas na parede à sua frente Ele mandou chamar logo feiticeiros, adivinhos Que são outros componentes também De normalmente situações onde há um descontrole Populacional de celebração, de festa, tudo Entra também a situação de... Que vocês imaginam só espirituais Quase nunca para Deus Quase nunca são mais situações de embucharia Situações de satanismo Situações de uma fé que não leva as pessoas ao seu bem-estar E eles não resolveram o problema Chamaram Daniel para ser mais preciso na mensagem E Daniel disse, rei Tu não humilhaste o teu coração diante de Deus Embora tivesse consciência de que a tua vida O teu reino pertence a Ele E promover-se toda essa festa E o que está escrito ali Aquela mão É a mão que Deus mandou para escrever três palavras A primeira diz, Mene Sabe o que diz, rei? Contado foram os teus dias E o teu reino e colocado o fim Tekel, sabe o que significa, rei? Significa que tu fostes pesado na balança de Deus E achado em falta Superaste toda a paciência de Deus Com a tua corrupção Com o teu pecado E com a tua indução do pecado ao povo Que Deus deu para que tu reinasses Sobre Ele e orientasses E tu fizestes isso E por fim, rei O facinho é o péres Quer dizer O teu reino foi dividido E foi entregue a outro Medos, Persa e Adario E naquela mesma noite Enquanto aquela festa se dava Na poderosa Babilônia O rio que passava por dentro foi desviado O exército dos Medos e dos Persas Invadia Babilônia E matou milhares de pessoas Que estavam naquela celebração Entre elas Belsazá E o reino foi tomado Bom Eu preciso dizer para vocês Que não é muito simples para mim Chegar, ler esse texto E compartilhar com vocês Exatamente nesse momento Mas eu O faço com reverência a Deus E com muita responsabilidade Por mim, pela minha família E por esta querida nação brasileira Nós estamos às vésporas do carnaval Essa festa É a festa pela qual o Brasil Tem se notabilizado no mundo todo Por onde se anda se diz Brasil, país do carnaval É a maior de todas as festas Que existe no Brasil É a festa onde todos os brasileiros Na sua maioria se empenham As autoridades gastam bilhões de cruzeiros De reais para promovê-la E ao final Os resultados que a gente colhe São os resultados mais tristes De toda a história De nossa nação E parece Que os interessados Na promoção deste evento Pensam e querem Que ele cada vez seja um evento Maior na nossa nação Mais importante Nossa nação Conquite espaço Que nunca conquistou Não se celebra o Natal de Jesus Tanto quanto se celebra o carnaval Não se gasta tanto dinheiro Com celebrações do dia da pátria Quanto se gasta com o carnaval E todas as pessoas dizem Isso é uma festa popular Nós temos que ir Porque o povo quer Mas é preciso que a nossa autoridade Que nós Como alguém que faz opinião no Brasil Lembre-se Da responsabilidade que nós temos Nem sempre é a que o povo quer Mas é às vezes Quem tem direito Quem tem autoridade Quem tem poder Quem não olha A gravidade dessa situação E a promove E a divulga de tal modo E as pessoas mais simples Pensando que isso É um evento indispensável A vida Se envolve E depois do carnaval Não volto mais para casa Porque a morte E se for Não volto mais para os lares Porque se envolveram Com outra mulher Ou com outro homem Os filhos ficam com fome Os jovens vão E não volto mais para casa Com a dignidade e a honra Porque ficaram Estragados Às vezes gestantes Contaminados com AIDS Ou envolvidos Por um vício Que vai lhes fazer Escravo eterno Da bebida Da droga Ou seja Daquilo que for Quanto Há pouco tempo Eu conversava com o comandante De uma polícia militar De um estado brasileiro E eu perguntava para ele Como vai a violência Ele disse Está aumentando Cada vez mais E eu perguntei para ele Existe algum tempo Em que a violência Aumenta demais Que fica incontrolável Ele disse assim Não é evangélico O carnaval Haverá mais morte No trânsito Mais morte Por excesso De bebida E de droga Haverá mais morte Por briga passional Haverá mais corrupção Até há pouco tempo E eu às vezes tenho que aplaudir A nossa autoridade Pelo cuidado que tem Mas a autoridade Nunca coloca um outdoor Nunca coloca um aviso Numa televisão E no rádio Para que as pessoas Não se cedam Para que evitem Os excessos E até mesmo o carnaval E os outdoors E as mensagens são essas Use camisinha Para não tomar AIDS No carnaval o tempo todo Eu quero que vocês me entendam Eu não critico quem diz isso Mas nenhum de nós Ficará isento Diante daquele Que nos deu vida Por induzir a pessoa A fazer qualquer coisa A população brasileira toda Nem líderes religiosos Nem líderes políticos E você Querido cidadão Que aí está Querida cidadã Querida jovem Querido jovem brasileiro Querida criança E querido adolescente brasileiro Pense um pouco Na vida que Deus lhe deu Você não precisa Necessariamente Gastar todo o seu dinheiro Numa fantasia Se iniciar na droga E no vício Se expor o seu corpo Até a sedução E até mesmo o estupro Do seu corpo Até experiências sexuais Com parceiro Que não lhe respeita Aí diante de uma Encruzilhada qualquer Fazer pacto com o diabo Ou coisa parecida E depois de quatro dias Entrar em cinza Em cinza Em farrapo E ter que pedir de Deus Perdão por tudo Que você fez Para no próximo ano Fazer de novo Algo melhor Eu sei que provavelmente Eu não vou mudar o Brasil Eu sei que provavelmente O carnaval Não há de acabar no Brasil Mas por amor A sua vida preciosa Neste instante De alfiomiga Com respeito A todas as autoridades E até mesmo Tradição do Brasil Mas não será feito O carnaval Uma tradição brasileira Para justificar Todas as coisas Está escrito aqui Na Bíblia Que Deus Chega a um limite De paciência E quando Deus Chega no limite De paciência Ou a sua mão Ou a sua presença Se comparece Diante da gente Um dia Eu ou você Dará conta Daquilo que fez Com a vida Que Deus deu E como é triste A sentença De Deus Ele suporta Ele é paciente Mas na Bíblia Está escrito No capítulo 17 Do livro de Atos Eu vou pedir Até que coloque A produção Capítulo 17 Versos 29 e 30 Diz assim Sendo pois Geração de Deus Não devemos pensar Que a divindade É semelhante A ouro Prato Ou pedra Trabalhados por arte E imaginação Do homem Ora Deus não leva Em conta Os tempos De ignorância Agora porém Notifica Todos os homens E em todo lugar Que se arrependam Porque estabeleceu Um dia Em que há de julgar O mundo Com justiça E Eclesiastes Capítulo 11 Eu sou um pastor Eu não posso negar A você Conhecer Algumas coisas Vitais Tão certa Como a sua vida Tão certa Como o dia A morte Há de alcançá-la Que você abra A sua Bíblia Em Eclesiastes Capítulo 11 Verso 9 e 10 Está escrito assim Alegra-te jovem Na tua juventude E recreia o teu coração Anda pelos caminhos Que satisfazem O teu coração E os teus olhos Sabe porém Todavia Que de todas Estas coisas Deus te pedirá conta Resumo Resumo Alguém pergunta Deus não gosta Da alegria Da satisfação Da festa Negativo Deus até que gosta Ele disse assim Eis que estou A porta do teu coração E bate Se tu abrires Eu entrarei No teu coração E cearei contigo E tu comigo E fareis uma festa Agora Deus Que te fez Tão precioso assim Ele não Pode suportar Que uma tradição Ou que uma festa Ou que qualquer coisa Desfigure e acabe Com a tua vida Tão bonita Com a tua paz Com a tua família Com a honra Que tu tens Nada disso Deus mais do que ninguém Quer te ver feliz E por isso Nesse instante Eu estou dizendo Eu estou Conclamando Eu estou Rogando a você Esse carnaval Não é um carnaval Igual aos outros Pode ser o último Para você Por isso Pense sobre ele Refaça os seus planos A sua agenda Quanto tempo Quanto dinheiro Você gastou E já está feito Que essa semana Vai ser de folia total Vai ser de liberdade total Eu te chamo Para que tu pense Nas consequências dele E pensando Nas consequências Tu peças Misericórdia de Deus E peças Que ele te oriente E diga Senhor O que eu quero É ser feliz O que eu quero É ter alegria Essa é a alegria Que eu tenho E isto que é melhor Para mim Ou tu tens Alguma coisa melhor Deixa que Deus Que te ama Que vela por ti Que te fez Te oriente E que Deus Tenha misericórdia do Brasil Tenha misericórdia de você E que Deus te abençoe E que todos os brasileiros Que tem responsabilidade De promover Festas As celebrações Pensem Como é trágico A gente ajudar a promover Aquilo que trará Tanta morte E ninguém Ninguém olha Para isso Não se vê no Congresso Nacional E nenhum palácio A discussão Não vamos investir Tanto no carnaval Porque o carnaval Mata mais do que qualquer coisa Porque o carnaval Acaba com família Mais do que qualquer coisa Porque o carnaval Consome-se mais bebida Do que qualquer coisa Ninguém Ninguém A Bíblia Me chama a atenção Nesse instante Eu quero prestar Essa colaboração Ao meu país A você E ao Senhor Jesus Para que não seja Tarde demais Para você Se você quiser Receber Jesus Como seu salvador Nesse instante Peça que ele entre No seu coração E mude a sua vida Se você estiver Distante dele Num lugar mais Difícil Já experimentou E sabe o gosto Do que é serví-lo E hoje está distante Escravizado pelo pecado E sem força Que voltar-se para o Senhor Nesse instante Peça que entre No seu coração Vamos falar com ele Vamos orar Nesse instante E depois vamos ouvir Mais uma música Pelo grupo Boas Novas Ou melhor Nós vamos cantar Eu disse O Adilso Vai cantar para a gente O Adilso Lopes Lá de São Paulo Uma linda música Oremos Senhor A tua palavra Nos traz lições Mas às vezes As lições São esquecidas E a gente Precisa aprender Com a própria dor Sucessivamente No Brasil Ano a ano As tragédias De um tempo Carnavalesco Se sucedem Para não falarem Parada de trabalho Em falta de pão Tantas mortes Tanto vício Tanta promiscuidade Sexual Tanta nudez Tanta imoralidade Tantas famílias Acabadas Tantos jovens E jovens Gestantes Tanta doença Depois E Senhor Ninguém Ninguém Pensa em melhorar E parar isto Senhor Parece que não há Outro caminho E solução Lendo a tua palavra Nossa alma Chora Nossa alma Tem medo A Deus De que seja Tarde demais Para alguma Dessas pessoas E não haja tempo De arrependimento Por isso Nesse instante Os que te pedem Para que entre no seu coração Entra Muda Transforma Sara Abençoa Dirige Os que se voltam Para ti Recebem nos teus braços Perdoa seus pecados E ajudam Os que estão promovendo Sem pensar Nas consequências Senhor Festas como essa Que serão objeto Da morte De tantas pessoas Dá a eles Ó Deus Consciência Que eles chame Que eles chame Atenção Senhor Ó Deus Aqueles que estão Destinados a morte Nesse período carnavalesco E não mais voltarão Para suas casas Enfrentarão Outro lado da vida Sem a tua presença Tem misericórdia Deles E faz-os sentir pena Da alma que tem Os que não voltarão Para suas casas Os que gastarão O dinheiro todo Do leite Do seu filho Senhor Numa fantasia Em coisas semelhantes Tem misericórdia Desta nação Guarda-nos Porque não somos Melhor do que ninguém Mas o teu amor Nos alcançou E faz algo Por este Brasil É a nossa oração Por esta pessoa Por este telespectador Por esta autoridade Por esta pessoa Que está conosco No nome de Jesus Amém Vamos ouvir Amém 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 Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste Pleno poder aos seus filhos farás Nunca faltaste, nunca falhaste Assim Tu eras e sempre serás Flores e frutos, montanhas e mares Sou uma estrela dos céus a brilhar Tudo criaste na terra e nos olhos Todo o universo vem pois te encontrar O meu perdão tu dás A segurança a cada dia Me guardas, Senhor E no dormir a que trouxe esperança Desfrutarei do Seu rico favor Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor Um dia após dia com benção O meu perdão, Senhor, tu és fiel, Senhor O meu perdão, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, eu Eu gostaria de cumprimentar a todos Nós estamos falando daqui Diretamente da Central de Atendimento De Aconselhamento de Aconselhamento Cristão O Disque Paz Disque Paz é um projeto que veio do coração de Deus Temos aqui pessoas, orientadores, conselheiros À sua disposição Em algum momento da sua vida Em que você estiver confuso Com problemas muito sérios, talvez E que gostaria de dividir isto com alguém Gostaria que alguém intercedesse por você E então é por isso que nós estamos aqui Como conselheiros Como pessoas que estão dispostas A lhe ouvir E há momentos que nós precisamos Dessas pessoas A própria palavra de Deus nos ensina isso Lá em Êxodo, no capítulo 18 No versículo 19 Diz o seguinte Ouve agora a minha voz E te aconselharei Era o sogro de Moisés Que estava falando isso Moisés, eu não sei se você sabe Uma pessoa sábia Inteligente Dirigida por Deus Fez tantas coisas Tantas obras maravilhosas Mas houve um momento na sua vida Que ele precisou de um conselheiro Que ele precisou de alguém que estivesse ao seu lado Para lhe dar uma palavra Para lhe dar um rumo e uma direção E o seu sogro estava naquele momento E disse para Moisés Que iria lhe dar um conselho Não importa a classe, o nível A vida como você está levando Mas eu sei que há momentos Que você gostaria de ter alguém Que pudesse parar e lhe ouvir Por isso ligue para nós Disque Paz 15h25 24 horas à sua disposição Quero parabenizar o Disque Paz O trabalho que faz Dizer para você Que se você quiser nos conhecer melhor Procure uma igreja evangélica Que você acredite E que possa ouvir músicas E a palavra do Senhor Deus Pregada na forma como pregamos também Se você preferir Nós somos da Assembleia de Deus Taremos o maior prazer De abraçá-lo em qualquer de nossos templos Nesta querida cidade de Manaus Em Belém do Pará Em qualquer lugar do Brasil Há sempre uma igreja perto de você Eu gostaria de parabenizar Ao mesmo tempo que divulgar Algo muito relevante Que vai acontecer na cidade de Manaus Exatamente de sexta a terça-feira Chamada de Carnaval Nós vamos entrar Nessa festa de modo diferente Nós vamos ter um grande congresso De jovens e adolescentes Da Assembleia de Deus Que será no Canaã Manhã, tarde e noite Estaremos estudando, orando Cantando, celebrando E o tema desse congresso é Unção, conhecimento e missões Cheios do poder de Deus Conhecendo as necessidades do mundo E a palavra do Senhor para suprir E indo buscar aqueles que precisam Do conhecimento de Jesus Inclusive agora na África Todos os jovens Da Assembleia de Deus Adolescentes e irmãos Também são convidados no Canaã A lugar para mais de 20 mil pessoas Se você pertence a outra igreja evangélica E não é incompatível com a sua fé E com o seu líder Nós o convidamos também Para estar naquele lugar Se você não é evangélico também É gratuito Não há nenhum constrangimento Você pode ir Manhã, tarde e noite Parabéns jovens Parabéns os organizadores Jonas, Adeilso E também Aurino Também esse congresso Vai abrir um dia especial Que é na segunda-feira Quando todos nós Inclusive eu Estaremos colaborando Com a comunidade de Manaus Oferecendo algumas instruções E até mesmo um copo d'água No carnaval Vamos estar no centro de convenções E também na Ponta Negra Para prestar qualquer auxílio Que alguém precise E sabe Que Deus pode dar E nós estamos para representar isso Vamos a evangelização No período de carnaval Eu quero relembrar para vocês A volta aqui do Grupo As Novas Teve umas férias Estão gravando um disco muito bonito E voltaram hoje Parabéns Sentir falta deles Aqui nos programas anteriores Vamos ouvir no cântico do último hino E aí nós terminamos esse programa Para voltarmos Na próxima oportunidade Celebrando com você A sua vitória Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti Levante o seu rosto E te dê paz Muita paz A paz A paz do Senhor Jesus Inclusive Nesse período de carnaval O Senhor O Senhor Levantou a sua voz Diante do seu povo Quem poderá sofrer comigo São tantas vidas Soprendo Sem esperança Perdido paz Perdido amor Quem está ao meu discurso Vamos unir-nos Continuar na batalha De mãos dadas seguindo Pois Cristo não fala Corações corajosos É o lema de cada irmão A vitória foi certa Deus Nos entregou Mas não Em alguns momentos Pensamos em desanimar Mas logo a certeza Mas logo a certeza fluirá Em Deus preciso confiar É o lema de cada irmão Vamos unir-nos Continuar na batalha De mãos dadas seguindo Oh, Cristo não fala Tenha coragem Venha coragem Venha coragem O lema de cada irmão A vitória foi certa A vitória é o lema de cada irmão A vitória foi certa O lema de cada irmão A vitória foi certa A vitória foi certa A vitória foi certa A vitória foi certa É uma alegria A vitória é o lema de cada irmão A vitória é o lema de cada irmão Você tem ligado Tem dado o seu nome Tem contribuído Tornando-se o mantenedor Desse projeto Nós queremos lhe pedir Que nesse momento Você ligue Pedindo Fazendo o seu pedido De oração Ligue Tornando-se Um mantenedor O telefone É o que está aí No seu receptor É o 092-671-3434 E se você deseja De algum aconselhamento Por estar passando Por fase difícil Na sua vida Ligue também Para 092-1525 É o número Do Disque Paz 24 horas Com conselheiros Para lhe aconselhar E lhe abençoar Nós vamos Nesse momento Fazer uma leitura Da palavra de Deus E após Faremos uma oração E aí Estaremos iniciando Com um belo louvor Com o grupo Boas Novas O programa Alfa e Ômega Quero convidá-lo A abrir a sua Bíblia Se você A tiver em mãos Para ler comigo Salmo 99 A Santidade de Deus Veja que Salmo bonito Veja que Salmo Tocante Para as nossas vidas Reina o Senhor Tremam os povos Ele está entronizado Acima dos querubins Abale a terra O Senhor É grande em Sião E sobre modo elevado Acima dos povos Celebrem eles O teu nome Grande e tremendo Porque és santo É rei poderoso Que ama a justiça Tu firmas a equidade Executas o juízo E a justiça em Jacó Exaltai ao Senhor Nosso Deus E prostrai-vos Ante o escabelo Dos seus pés Porque ele é santo Moisés e Arão Entre os seus sacerdotes E entre os sacerdotes